Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e eu sei que vocês estão adorando se arriscar a fazer pão nessa quarentena. E hoje eu quero te ensinar a fazer um pão recheado que na massa só leva dois ingredientes e nem precisa de fermento pra pão. Não tá acreditando que essa receita existe? Então bora! E pra começar essa receita, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o recheio. Eu vou fazer de frango, mas você pode aí fazer o recheio que você quiser. E aqui inclusive eu tô aproveitando sobrinhas aí de frango que eu tinha frito na geladeira. Então é uma ótima opção pra aproveitar as coisinhas que tem na sua geladeira. Então eu vou colocar aí num processador ou liquidificador os filés de frango e vou bater até ficar ele bem desfiado. Aí a gente vai colocar tudo na tigela, adicionar requeijão cremoso, queijo mussarela e aí mistura tudo muito bem porque a gente quer que é um recheio bem pastoso, bem firme. Então leva também pra gelar pra ficar mais firme ainda. Então partiu fazer a nossa massa que é super simples, mas tem uma regrinha que você tem que deixar os ingredientes em temperatura ambiente que é pra dar certo. Então a gente vai fazer o seguinte, numa tigela eu vou colocar o iogurte natural, a farinha de trigo com fermento. Se você não tiver com fermento, pode adicionar uma colher de sopa de fermento aí na sua farinha que vai dar certo. E aí a gente vai misturar até ficar uma massa mais pesada, que você não consiga misturar tanto com a colher. Aí você pode passar pra uma bancada e a gente vai continuar adicionando aí o restante da farinha aí da receita, sovando, incorporando bem essa farinha. E a hora que tiver uma massa aí que não grude tanto nas suas mãos, você vai cobrir com um paninho e vai deixar descansar por 10 minutinhos. E agora que a nossa massa pronta, chegou a a gente abrir pra poder rechear o nosso pão. Então você abre ela de forma que fique aí, sei lá, com meio centímetro. A gente quer uma massa fina, mas não tão fina, sabe? Então a gente tem que encontrar o meio termo aí pra poder dar muito certo essa receita. Aí a gente vai cortar um retângulo e depois triângulos. E aí numa forma de pizza untada, a gente vai colocar esses triângulos formando um círculo. E aí em cima desses triângulos, a gente vai colocar aí nos espaços vazios outros pedacinhos de triângulo pra completar, fazer tipo como se fosse um sol, sabe? E aí dá uma pressionadinha com as mãos pra ficar tudo bem juntinho. Aí você pode colocar todo o seu recheio aí pra rechear o seu pão. E aí a gente vai pegar as pontinhas e vai fechar por cima do recheio. Aí você aperta muito bem também essas pontinhas pra não soltar na hora de assar. Aí a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos aí uns 30 minutos até ficar tudo bem douradinho e já tá pronto, é só aproveitar. E o meu pão ficou pronto. E gente, essa receita fica maravilhosa e você pode fazer aí com o recheio que você quiser. Só não aconselhe colocar recheios muito molinhos, porque como você viu, a gente quer que seja uma pastinha pra conseguir manter aí a estrutura do nosso pãozinho. Outra coisa importante, se você quiser sim, você pode fazer com fermento pra pão, mas aí tem que fazer o processo aí de deixar crescer a massa, fermentar tudo direitinho pra não ficar com aquele gostinho de fermento da azia depois. Se você quiser, você também pode congelar esse pãozinho por até 3 meses. É só embalar muito bem, esperar esfriar, né? Embala tudo muito bem e aí pode deixar lá no seu freezer por até 3 meses. Na hora de comer é só aquecer e aproveitar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque ajuda o canal a crescer. E dá uma olhada, a gente tá passando aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. E agora, a hora de experimentar o meu pãozinho. Muito bom. Faz em casa, me conta o cachorro. Tchau!